Opa! Vamos comemorar? Mas vamos ficar alertas. Vamos dormir como meu sogro dorme. O Alexandre Tabajara de Castro, meu sogro, pai da Isabel, ele dorme com o olho aberto e um olho fechado. Ele é proprietário rural e ele já disse que o problema desse decreto de armas é que ele vai ter que vender a terra para comprar a arma. Depois que ele comprar a arma, ele não vai ter mais a terra para defender, não vai poder usar. Pois é, o meu sogro diz que é preciso sempre que você está ligado. Pois é o caso. Vamos comemorar, mas vamos ficar dormindo com o olho aberto e o olho fechado. Que é o seguinte, o jabuti mais venenoso dessa medida provisória, 870 de 19, já foi derrotado na votação. Aí eu tenho duas coisas a comemorar. Primeiro, na Câmara foi cumprido o acordo e a medida provisória foi aprovada com uma defecção, o COAF. A defecção do COAF é grave, mas não é definitiva. Afinal de contas, o Paulo Guedes não pode ser obrigado a administrar o COAF. Ele pode simplesmente administrar o COAF burocraticamente, mas permitir que o Moro utilize a administração do COAF. Agora, a emenda que proibia os auditores da Receita Federal de prestarem informações ao Ministério Público era uma emenda venenosa que caiu. Vamos comemorar porque caiu, mas temos que ficar de olho por dois motivos. Primeiro, quem era o autor da emenda? O senador Fernando Bezerra Coelho, o descendente do Duarte Coelho, o primeiro capitão mandatário da Capitania de Pernambuco, o ex-ministro de Dilma e que foi nomeado líder do governo no Senado, mas atua como líder do Senado no governo. Então, é um jabuti que era criado no Palácio, mas, graças a Deus, dançou. Pois bem, é esse... Mas o Rodrigo Maia já anda articulando a possibilidade de uma lei específica sobre esse assunto. Por que é que ele não já manobrou para aprovar agora? Eu tenho um palpite. Eu acho que ele está esperando para ver no que vai dar a manifestação, ou melhor, no que vão dar as manifestações de domingo. Se as manifestações de domingo levarem um grande público, ele vai ter mais cuidado de botar essa lei, não é verdade? Pois é, não tanto pelo apoio ao Bolsonaro, mas pelo que essas manifestações representam de crítica direta a ele, porque ele é a pessoa que está personificando o centrão e a bandidagem na Câmara, que quer recuar para atirar com mais precisão no Sérgio Moro, no seu plano anticorrupção e contra o crime organizado. Então, eu acho, posso estar enganado, é um mero palpite, mas eu acho que pode ser isso. Então, é por isso que eu digo que nós temos que ficar alertas, acordados, prestando muita atenção. Nós já vimos esse filme antes, quando eles derrotaram as 10 medidas contra a corrupção da Força-Tarefa, da Lava Jato e de outros procuradores. Aliás, o Deltan Dallagnol se pronunciou veementemente contra a transferência do corpo, mas isso aí já é fato fait accompli, como dizem os franceses. Fato consumado. Não dá mais para voltar atrás. E foi apertado, não foi uma votação, uma diferença espetacular. Tudo meio animador na Câmara, embora que na Câmara é sempre muito difícil a gente se animar. De qualquer maneira, é preciso comemorar, mas não beber muito, viu? Ficar alerta e com os sentidos todos em ordem para não deixar esse tipo de safadeza subrepetícia passar. Eu quero lembrar que eu vi muito nas manipulações desse episódio todo da relação do governo com o Centrão A Mão e o Rosto de Agnaldo Ribeiro. Agnaldo Ribeiro é do meu estado, é da Paraíba. Ele é neto de Agnaldo Veloso Borges. Agnaldo Veloso Borges era um conhecidíssimo usineiro de açúcar e foi o principal acusado pela morte de João Pedro Teixeira, um líder das Ligas Camponesas de Sapé, que é o personagem, que é o protagonista do filme Cabra Marcado para Morrer, de Eduardo Coutinho, com o meu amigo Vladimir Carvalho, na assistência de direção. É um clássico do documentário brasileiro. Quando eu escrevi sobre isso no Estadão, muita gente disse, ah, o neto não pode pagar pelo avô. É claro que o neto não pode pagar pelo avô. Mas também o avô não pode pagar pelo neto. E o Agnaldo Ribeiro tem os seus próprios crimes. Ele pertence àquela lista dos que foram denunciados na delação premiada original do Petrolão, que é a de Alberto Youssef. Alberto Youssef disse que pagou propinas a ele por ordem do PT. Olha aí, pagou propinas a ele por ordem do PT. Está sendo ainda processado. Essas coisas demoram. A Operação Lava Jato ainda não o pegou. Mas tudo o que menos se esperava é que ele fosse ser escolhido pelo governo para ser o líder da maioria na Câmara dos Deputados. Pois bem, o Agnaldo Ribeiro é um dos negociadores. Então é mais um candidato a gente apontar como quinta coluna. Aquela história do Franco lá em Madri, que ele tinha quatro colunas, mas tinha uma quinta coluna infiltrada nas tropas republicanas para facilitar a ocupação de Madri. O governo Bolsonaro ainda tem muitos herdeiros do governo Temer e dos governos do PT. O Fernando Barbosa Coelho é um, Fernando Bezerra Coelho é um, Agnaldo Ribeiro é outro. Pois bem, outra notícia importante de hoje, essa tarde ensolarada de São Paulo, é a de que Thompson Flores, o que era até agora presidente do Tribunal Regional Federal, está sendo substituído na presidência e está substituindo o substituto na oitava turma. Ficaremos tranquilos quanto aos julgamentos da oitava turma. O primeiro deles, o mais importante, é o julgamento do recurso da defesa de Lula à sua segunda condenação, a condenação em relação ao sítio Santa Bárbara, em Atibaia. Thompson Flores, eu quero lembrar a vocês, foi, como presidente do TRF4, figura fundamental para evitar aquela jogada cretina, canalha daquele petista, Favreto, Rogério Favreto, que tentou soltar o Lula da cadeia no dia 8 de julho, aproveitando um plantão de fim de semana. Ele evitou isso, evitou, testemunhou também, deu declarações muito claras defendendo a sentença que foi dada pelo Moro na primeira instância e a decisão unânime da oitava turma. Então, tudo que nós não precisávamos é que um cara como o Favreto, por exemplo, fosse substituir o novo presidente lá do TRF4. O Thompson Flores não vai se deixar levar por uma coisa dessa, mas eu quero lembrar que em uma das manifestações mais estúpidas da sua vida, o ex-presidente Lula, o condenado em segunda instância, em terceira instância, por 8 a 0, manifestou o seu grande desconhecimento da história do Brasil quando disse que o avô do Thompson Flores foi quem matou Antônio Conselheiro. Na verdade, quem lutou em Canudos foi o tio bisavô de Thompson Flores, é uma família muito conhecida do Sul, era um oficial do Exército Republicano, foi um combate, que era considerado um combate contra a monarquia, se isso é uma coisa absurda, não é problema do Thompson Flores. O tio bisavô dele estava lá no combate cumprindo o seu dever de soldado e não foi ele quem matou Antônio Conselheiro. Em matéria de história do Brasil, o Lula é tão letrado quanto eu sou em física quântica ou em corridas espaciais. Pois é, então o Thompson vai lá nos garantir e agora ele vai ter uma oportunidade de agir porque transferiram a Justiça do Rio, transferiu o Eduardo Cunha para a cadeia no Rio. Então o Eduardo Cunha vai sair daquela ceia, aquela cela do Complexo Médico Penal, estão dormindo lá em colchões no chão, ele, o Zé de Seu, o Ginho Argelo e o Vacari, e ele vai para o Rio, ou seja, abrir uma vaga na cela para o Lula. seria uma oportunidade de ouro para que o Lula fosse para a cadeia de verdade cumprir pena em vez de ficar atrapalhando a atividade da Polícia Federal. Aqui mesmo no YouTube, vocês podem ver uma excelente entrevista que a Leda Nagri fez comigo, está lá no canal dela, já compartilhei aqui no meu. E se vocês quiserem conhecer um pouco mais da minha personalidade, por favor, a entrevista está ótima, muito mais por ela, que é uma brilhante entrevistadora, experientíssima, do que por mim. De qualquer maneira, eu estou aqui com, eu quero agradecer, que eu estou chegando aqui bem pertinho dos 205 mil inscritos, como já passei os 290 mil seguidores no Twitter. Eu quero agradecer a cada um, a cada um deles. Eu gostaria de dar um abraço, como não posso, não posso também cumprimentar, cumprimento e agradeço aqui. Bom, direto ao assunto, em Té, eu conto, inclusive, nessa entrevista, porque é que eu faço o em Té. Está logo no começo da entrevista. Em Té, e só a verdade nos salvará.